Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Família Reis. Pessoal, no vídeo de hoje estou aqui no sítio, aqui perto da casa do meu irmão e aproveitando, resolvi gravar aqui esse vídeo para mostrar para vocês aqui. A gente vai aqui no pé de manga, tirar umas mangas aqui para chupar. Está aqui essa criançada aqui, ó. Toda aqui vão com a gente. Tamo indo aqui, ó, tirar a manga. Criançada aqui, ó, brincando. Olha só, pessoal, a paisagem daqui, viu? A vista. Que legal. Tudo verdinho. Ali é a casa da minha cunhada. E a gente está indo aqui, com os pés de manga. Bem pertinho da casa dela. Olha só esse pé de manga, pessoal. Está carregadinho. Vindo que é alto. A gente vai dar um jeito aqui para tirar. ver se consegue. Olha só. Olha, pessoal, já aproveitando, vou mostrar para vocês aqui. uma macaxeira plantada aqui. Olha só, pessoal, ali como vocês podem ver, ó. As pés de manga. Aqui tem uma plantação de... Acho que seja batata. Olha, pessoal, aqui como vocês... Olha, pessoal, como vocês podem ver aqui, ó, mais para frente. Tem uns pés aqui, ó, de macaxeira. Está vendo, ó? Aqui no sítio, a gente vê de tudo. Tem aqui macaxeira. Aqui, ó, bastante pé de manga. Olha só isso aqui, que coisa mais linda. É porque não dá para ver. Mas está bem carregadinho ele. Muito bonito mesmo de se ver. Ali, ó, está o pessoal que vieram comigo. Olha só aqui, ó. Aqui é o macaxeira. Olha só. É uma delícia. Minha irmã está dizendo que é uma delícia. Sofia tá aqui pedindo já, mas não dou, não. Olha só. Então é isso pessoal O vídeo de hoje Foi esse Espero que vocês tenham gostado Tchau tchau E até o próximo vídeo Se Deus quiser